Cueca, cueca não é cueca colorida, mulher gosta de cueca preta, branca e... Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é mais um vídeo daquele de boa com... E eu tô aqui com o Matheus Sampaio, fala aí, dá um oi pra galera. Fala aí galera, beleza? Cara, o Matheus Sampaio, eu conheci ele numa sessão de fotos que a gente fez pra Overflow. Verdade. E aí ele foi lá, tirou foto com shorts e tal, a galera aqui do canal conhece a Overflow. Enfim, e aí eu conheci o Matheus lá e o Matheus trabalha meio com isso, né? Você faz um pouquinho de tudo, né não? Cara, eu faço um pouquinho de tudo, né? Já tem bastante tempo. Comecei trabalhando com moda, produzindo pro Instagram e tudo mais. Aí depois eu caí no mundo da música, né? Comecei a tocar um pouco, né? Em algumas festas, mas nada muito grande também. Na época você tava meio lá viciado no crossfit. Eu tava meio viciado no crossfit, né? Com foco, né? E aí eu não consegui me dedicar às outras coisas. Trabalhei também na área de comunicação, né? Você participou agora também de um programa do Multishow? Do Multishow, participei da quarta temporada de Chilindro agora. Inclusive ficou irado, a gente acabou as gravações agora na sexta-feira passada. Bom, olha gente, vou deixar o Instagram do Matheus aqui na descrição do vídeo. No primeiro comentário fixado também, se você quiser vai lá dar uma olhada. Segue lá, segue. Segui lá, se eu seguir eu fico chateado. E aí vamos lá, eu tô com a cola aqui das perguntas, porque eu nunca lembro tudo de cabeça. Então, e aí quando... Beleza, você faz várias paradas aí. Eu te conheci na parada da sessão de fotos. Eu faço um pouquinho de cada coisa. Mas quando você começou? Tipo, sei lá, vamos lá. Vamos focar na questão das fotos. Como é que começou esse lance da galera te chamar pra tirar fotos? Com 15 anos de idade já eu tinha feito um book, porque minha mãe acreditava que eu tinha tudo pra ser modelo, aquela coisa de mãe e tudo mais. E aí eu fiz um book contra a minha vontade, né? Fiz mais pra agradar a ela do que... Quantos anos tinha? Com 15. 15. E aí eu peguei as fotos desse book e mandei pra 40 Graus, né? Lá pro Sérgio Matos e tudo mais. Fui convidado a participar da empresa, né? E tudo mais. Do casting. Do casting, isso. Aí fiz os workshops dele e comecei a trabalhar. Fiz uma revista ali, outra aqui e tal, bem novo. Só que aí depois eu comecei a treinar, fiquei forte e aí meio que... Aí meio que sai do mercado, né? Saí totalmente do mercado e foi uma coisa... É que hoje tu emagre tanto aí que quando ele chegou aqui pra... Cara, tem quanto tempo que a gente... Foi o quê? Um mês? Um mês e pouco, dois meses. Caraca, e ele voltou aqui e quando ele chegou, quando eu falava com ele, eu falei, caraca, o que aconteceu? Tu emagreceu pra caramba. É, também, Mago, perdi 12 quilos, né? Porque agora eu quero voltar a trabalhar. Mas ele era... Mas, gente, não era gordo, era massa, então... É, era mais forte. Não, porque senão a galera vai achar que era gordo, né? Não, não, eu perdi 12 quilos de gordura e massa magra. Cara, que as roupas? Cara, então, essa aqui que eu tô... Tá só perrengue, eu tô tendo que mandar apertar tudo. Algumas eu até doei. É, camisas que até dá, né? Camisa, camiseta. É, mas tem até... Mas, então, o problema é que eu usava a G, né? E aí a G, quando eu tô botando hoje... Verdade, hoje tu é o quê? M? Eu sou M hoje. E a G, ela fica sobrando aqui embaixo. Caraca, fica muito bom. Fica aquela polpa aqui, assim, né? Não fica legal. Então, eu tô tendo que usar M, algumas eu tô mandando apertar. Mas não fica legal, tem que usar M agora. Não, o pior, pelo menos quando eu emagreci, o pior é a calça, né? O pior é a calça. E o cinto, o cinto você tem que fazer aquela última fivela e não vai, e amassa a calça... Tá vestindo quanto, calça, agora? Eu tô vestindo 40, 38. Caraca, que doideira. Eu vestia 40, agora eu fui... Caraca, eu tô com 36, mas eu não tô curtindo 36, não. Mas pra vocês terem ideia, eu vestia 44 por conta do tamanho da minha pele. Eu lembro na época das fotos da Overflow, que o short, o G em você, ele ficava quase meio arrochado. É, por causa da minha perna era tão grande... Não era G não, era G ou era G? Era G. Era G? Minhas pernas eram tão grandes que eu tinha que comprar o tamanho maior pra passar na perna e minha cintura era muito fina. Caraca, não. E esse lance de perder calça é... É horrível, é horrível, é horrível. Então, vamos lá. Qual é a peça de roupa que tu mais gosta de comprar? Cara, eu sou o estilo de cara que gosto de usar sempre peças pretas e brancas, entendeu? Não, mas uma peça em si. Ah, que eu gosto muito de comprar? Comprar, é. Ah, sim, perdão. Eu gosto muito de usar sempre uma blusa. Eu acho que blusa... Camiseta, no caso, né? Eu acho que dá pra gente comprar bastante, porque tem diversas blusas, assim, de diversos valores, entendeu? E a gente consegue se vestir bem. Cabe a gente ter um bom gosto, né? É, e também você pode estar com uma calça jeans e trocando a camiseta ali e parece que você está com uma alfa diferente. Na minha opinião, a calça jeans, ela é um complemento do seu look, assim. Mas eu acho que o tchan ali do teu look, às vezes, é um sapato ou é uma camiseta, né? Porque a camiseta, ela tem uma estampa e a pessoa, ela sempre olha no seu rosto, né? Então, ela não vai olhar pra baixo. Ela olha... Exatamente. Então, na minha opinião... Não, faz sentido. Na minha opinião, é isso. É, assim, claro que hoje a gente tem uns modelos de calça aí, tipo, tem calça jogger. Sim, sim. Então, tem calça cargo essa que é estilo jogger. Então, assim, tem umas calças masculinas aí que agora tá dando pra... Sim, é, assim, na minha opinião, pelo que eu tenho visto, assim, que eu tô trabalhando um pouco com televisão agora, tô voltando, tô voltando a trabalhar com moda. Na minha opinião agora, tá mudando um pouco essa questão da blusa ser o destaque do look, assim, né? Na minha opinião agora, as calças estão entrando com um pouco mais de força e até mesmo um look de blusa e calça bem básico, mas um tênis bem diferente. Então, a gente tá perdendo um pouco desse padrão. Essa questão do tênis é uma tendência que a gente tá agora aqui, assim, de focar no tênis. Então, o ponto focal do seu look acaba ficando no tênis. Eu falei disso no vídeo lá de tendências de verão 2020, vai lá dar uma olhada, eu falei sobre isso lá. Que é isso. Tanto é que hoje tem os sneakers, os dead sneakers, e aí, de repente, você tá com um look ali básico, calça jeans, camisa branca ou preta, mas tá com um tênis ali, sabe? Tipo, um tênis amarelo, um tênis vermelho. Ou que não seja um tênis com uma cor forte, mas que seja um tênis, sabe? Com um designer maneiro, então... Cara, até um cinto hoje, ele tá entrando, assim, como destaque no look, assim, na verdade. Verdade, verdade. Mas aí, então, a peça que tu mais gosta de comprar é camiveta? É, atualmente, sim. Parte de cima? Parte de cima. E aí, três peças de roupa que você acha que não pode faltar no guarda-roupa masculino? É, eu tenho um lema, assim, com os meus amigos, até mesmo no Instagram, nos meus melhores amigos, é claro, né? Que é, na dúvida, vai sempre de preto. É. Então, assim, sempre uma camiseta preta, né? Com uma logo da marca bem pequenininha, discreto, que você tá na dúvida, coloca uma calça preta, um jeans preto, né? Uma calça preta. Uma blusa preta, um jeans preto e um sapato preto, você tá vestido pra ir em qualquer lugar, né? Você pode ir no Copacabana Palace e jantar lá, que você vai tá bem vestido, como você pode ir numa festa de eletrônico, que você também vai tá bem vestido, né? E... ou branco, né? Mas aí, no caso de todos de branco, eu também já não curto, né? Seria uma blusa branca, com jeans branco. Então, assim, na minha opinião, preto e branco é sempre a solução pra qualquer dúvida do seu armário. Mas aí, quais são as três peças? Tipo, seria o quê? Uma camiseta preta, uma calça preta e um tente preto? Então, isso, são três... é, pra mim é isso. Eu acho que aí tá a saída pra qualquer tipo de situação. E hoje, cara, qual é o seu maior projeto profissional? Ih, peraí, 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 peraí. Não, nem vem com essa, não. Calma aí. Pode ir falando aí. Não posso falar, não posso falar. Não, tem pelo menos um. Cara, meu maior projeto profissional hoje... Então, eu não tenho só um. Tatuou com um grande projeto. Não, tem a parada do... que vai sair, né, do Multishow. É, então... Mas esse já tá feito, né? É, esse já tá feito. Precisa dar certo. Não, tá certo, esse tá feito. Não, precisa dar... foi mal. Precisa dar certo, tipo... Não, é, precisa dar certo. É, sim. Mas vamos lá, beleza. Esse aí já tá feito, esse projeto. Tá feito. É, agora é um próximo. Qual é o próximo projeto? Cara, então, eu tô com dois projetos grandes, assim, pra acontecer, mas... Um, eu não posso realmente falar, é uma coisa... Mas é o quê? Na televisão? Pelo menos isso você tem que falar. É na televisão? É... YouTube? É... Um é de TV, sim, né? E o outro é um projeto já, tipo, da minha área mesmo, de trabalho, que hoje eu também trabalho com comunicação financeira, né? É, eu trabalho de home office, né, pra uma rede internacional. Então, agora eu fui promovido, né? Então, esse projeto é pro ano que vem, na verdade. Eu vou começar a conhecer as filiais da empresa lá fora. Amanhã, né? E aí, inclusive, tô viajando pros Estados Unidos agora no final do ano já com esse intuito. Vou curtir um pouquinho também a neve lá, né? Nova York, eu vou. No caso, já viajou, porque esse vídeo que vai sair em janeiro, a gente tá gravando ele em novembro, mas vai lá. É, é... É um futuro no passado, mas... É, mas tá de boa. É. Vocês vão entender, tá tudo certo. E aí, vamos lá. Duas peças... Opa! Duas peças que você acha que os homens não devem usar, tipo, tem que... Calça saruel. Não usem isso. Isso é coisa de mulher e tem que ter muito estilo pra usar. Não dá. Esquece calça saruel. E outra coisa, cueca. Cueca não é cueca colorida. Mulher gosta de cueca preta, branca. E se você for um cara, assim, de tom de pele branco, joga até uma vermelha, que a mulher gosta, tá? Mas cueca colorida, azul marinho, com símbolo, aqueles negócios... Cara, não rola. Eu, na minha opinião... É minha opinião, tá, galera? Não me julguem. Mas, pô, mano, não dá. Cara, você falou tão assim que eu tô até com medo de você. Gente, pega leve. Pega leve nos comentários. Gente, não me critiquem lá nos comentários, mas, cara... Você foi tão assim que eu falei... Hum, vai dar ruim. Não, gente, assim, na minha opinião, assim, eu, quando eu coloco uma cueca... Pera aí, rapidinho. Voltando. A calça saruel, pra quem não conhece, é aquela calça, tem aquele gavião lá embaixo, sabe? E ela é tipo uma... Como se fosse jogger, né? Vem aqui em cima. Isso, isso. E ela é essa que você tá falando, né? Isso, e ela tem uma... E ela tem aquele... É tipo, não, gavião, tipo... Ela tem aquele saco do canguru aqui, só que é embaixo. É, eu vou botar uma foto aí pra vocês se ligarem o que é a calça saruel. E aí, a outra é a cueca, né? A cueca, né? Então, a questão que você tem que... A cueca colorida, né, cara? É, você tem que ter cueca. Depende, né, galera? Se quiser não, se estiver na maldade, mas não usem cueca colorida. Eu, particularmente, não gosto, porque, assim, eu coloco uma cueca, geralmente, quando eu vou encontrar com alguém, né? A gente coloca uma cueca mais, né, e tal. E, assim, é preta, branca ou vermelha, no máximo. Acho que é azul marinho ou aquilo, aquilo outro. Assim, eu escolho as cores da minha cueca de acordo das cores que eu gosto da cocina, entendeu? Ah, entendi, entendi. Entendeu? É isso. Mas, então, a colorida, então, você não curte... Então, ó, garotas, ele não curte a calcinha colorida, então... Não dá. Amarela, rosa, isso não dá. Então, ó, ficou a dica aí, hashtag fica a dica. Agora, pra fechar aqui o vídeo, e aí tem que fechar com chave de ouro, né? Sabe como é que é? Porque a gente tem que segurar a galera até o final. E pra segurar até o final, você tem que dar uma boa, agora... Qual o segredo? Uma boa, um bom segredo. Um segredo, calma, você não tenha contado ainda no Instagram, no caso, né? Que é a sua rede social, mas é mais trabalho. Então, que você não tenha contado na internet ou em outro canal no YouTube, enfim, é uma coisa... Você vai contar pela primeira vez que vai deixar de ser segredo neste momento. Tá bom, então. Quem me conhece sabe... Ah, mas peraí, que segredo é esse, tipo, né? Não, calma, 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 calma. Meu maior segredo é que eu sou extremamente, ultra, mega sensível, cara. Eu sempre choro, eu choro por qualquer coisa, e se algo der errado, eu choro. Se tem alguma coisa que me incomoda, eu choro também. E às vezes um amigo também, por ele eu choro. Eu fico até emocionado só de lembrar algumas coisas. Mas, ó, eu fico até arrepiado, cara, na minha perna, ó, arrepiado. Tá mesmo, né? Mas eu sou muito sensível, e eu sempre que eu tô sozinho, eu esvazio a minha tristeza, entendeu? Porque eu não gosto de mostrar pra ninguém que eu tô triste. Mas você não gosta de mostrar? Pra não mostrar a fragilidade ou pra não deixar a pessoa triste? Não, pra não mostrar a fragilidade, porque o meu ego, ó... Qual o seu signo? Eu sou escorpião, cara. Eu sou escorpião. Estamos juntos, mas eu não entendo nada de signo. Então, galerinha, se vocês não entendem, quem entende, joga lá no Google escorpião, tá? Eu sou escorpião de tudo que o Google pra ser escorpião eu sou. A única coisa que eu não sou mais, que eu amadureci um pouco a minha cabeça, assim, né? Um pouco, né? Eu não sou totalmente maduro, a vida é um constante aprendizado. Mas eu não sou ciumento ao extremo, tá bom, meninas? Não sou ciumento ao extremo. E tem um ciúmezinho, mas, ó, agora é bem light. Mentira, às vezes eu algema a mulher em casa e tal, é brincadeira. Mas, e também não sou vingativo. Eu acho que a vingança, o universo faz com que a vingança aconteça de forma natural. Mas é engraçado, porque, assim, não tô dizendo nem que esse é o seu caso, mas, enfim, de repente pode ser o seu. A estatística de homens com depressão é muito maior do que de mulheres, mas justamente por isso, pela questão de demonstrar fragilidade. Eu também não curto muito demonstrar fragilidade, também sou um pouco dessa vibe. Não tanto, mas eu também não curto muito. Mas isso é um problema que a gente precisa superar pra gente poder parar de ficar doente. Porque, assim, a gente, os homens, a gente tem ficado muito doente com depressão, ou, enfim, tem o índice de suicídio masculino também muito mais alto do que as mulheres. Justamente por isso, porque a gente fica guardando muita coisa. Muitas questões de ego, né, também, o fato de ser homem. É questão de ego, questão da sociedade, questão de machismo, vai tudo nesse meio aqui. Mas, se a gente tá aqui, né, a gente quer viver e viver saudável, a gente precisa conseguir equilibrar isso. Mas, é, surpresa, eu não imaginava, assim, não imaginava a questão de você não sofrer, né, porque todo mundo sofre, mas, enfim, você realmente tem essa postura mais marrento e tal, não sei o que, mas engraçado, que depois que a gente te conhece, a gente já percebe que não é tão marrento quanto parece. E aí, porque no dia que eu te conheci, eu falei, cara, cara marrento, maluco, pô, nada a ver. Mas aí, depois que a gente começou a trocar ideia, eu falei, pô, o cara é maneiro. E, tipo, não que as pessoas marrentas não sejam maneiras. Mas, geralmente, assim... Ou até mesmo pelo Instagram, sei lá, ou que já ouviu falar no meu nome, em algum lugar aqui do Rio de Janeiro. Ah, o cara é marrentão. Nunca que eu coma a palavra comigo. Ah, marrentão, tal, não sei o que, pô. Não, mas depois que conversa, tem que é só uma capa. É, 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 cara. Depois que conversa, nem essa. Gente, olha só, eu transfiro, eu passo esse jeito de marrento, é uma forma de defesa, entendeu? Já tomei muita apunhalada na vida já, então eu tenho que sempre estar em modo de defesa, depois eu vou me abrindo e aí vocês vão conhecer sempre o melhor de mim, né? É, é isso aí. Então é isso aí, galera, ó. As redes do Matheus estão todas aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, vá lá. E valeu, cara, por ter vindo aqui, ó. Um abraço, porra. Valeu, cara. E é isso aí, galera. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau.